Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que Death Note vai ganhar uma série em live action feito pela Netflix. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A série de Death Note ganhou uma roteirista para a nova adaptação do mangá de sucesso. O Deadline confirmou que Ala Abdel Megid irá escrever os episódios do live action da Netflix. O projeto não terá relação nenhuma com o filme de 2017. Ao invés disso, a série é uma nova adaptação do mangá e anime originais japoneses, criados por Sugumi Oba e Takeshi Obata. Foi anunciado que os irmãos Duffer, produtores de Stranger Things, vão conduzir a série. Abdel Megid tem uma carreira breve em roteiro. Além de ter morado em Tóquio e falar japonês fluentemente, ela é coordenadora de roteiro de O Talismã, adaptação do livro de Stephen King e Peter Straub. Na trama de Death Note acompanhamos um jovem inteligente estudante do ensino médio, Light, que encontra um caderno com o poder sobrenatural de matar qualquer pessoa cujos nomes estejam escritos em suas páginas, decidindo livrar o mundo de criminosos e ele é investigado pelo Detetive L. A adaptação não tem nenhuma relação com o filme Death Note lançado em 2017, o que eu disse agora há pouco. Apesar de as duas produções serem inspiradas na obra original, ou seja, os fãs podem esperar uma série totalmente nova, baseada na história dos japoneses Tetsugumi Oba e Takeshi Obata. O anúncio empolgou quem ama o universo dos animes, já que o filme de 2017 não emplacou mesmo entre os fãs da história original Death Note. Conta a trajetória de Light Yagami, estudante do ensino médio, que encontra um caderno sobrenatural no qual as pessoas que têm seus nomes escritos nele morrem. Na história, o portador do objeto também teria que pensar no rosto de alguém para assassiná-lo. A nova adaptação de Death Note, ainda sem data de estreia, é um dos vários projetos estabelecidos pelos Duffer na Netflix, através da sua nova companhia de produção, a Upside Down Pictures. Death Note, da dupla Tetsugumi Oba e Takeshi Obata, foi publicado originalmente no Japão, da revista mensal Tchonen Jump, entre 2003 a 2006, gerando depois 12 volumes encadernados, publicados no Brasil pela editora JPC. A produção ainda não tem data de estreia para chegar a Netflix. E pessoal, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quando a verbo de novo. E também pessoal, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para todo mundo, e também para o meu canal crescer. E também, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos, a sua YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo, e tchau!